Bom dia, Brasil! Hoje é sexta-feira e a guerra comercial que ontem entre os Estados Unidos e China ensaiou uma trégua e jogou todos os mercados para cima, foi máxima histórica nos Estados Unidos, de novo, fez o título 10 anos da França que estava operando no negativo e para o positivo, é a mesma guerra comercial que hoje está derrubando um pouco os mercados aqui na Europa, uma certa realização nos Estados Unidos também, mas é uma realização natural, depois de tanta máxima, é máxima atrás de máxima. Hoje aqui no Brasil, acho que é bom a gente ficar de olho no risco país, o risco país está operando aqui a 116, é bastante positivo ainda, mas devido aos riscos políticos que a gente andou vendo ontem, acho que a gente tem que ver, ficar de olho, vamos ver o câmbio também, estava sob controle, está bem sob controle, está no 0x0 o câmbio lá fora. E ontem a Petrobras foi a grande protagonista da alta, puxou o índice com força, subiu mais de 3%, o volume da bolsa foi bom, 15 bilhões, mas outras ações, as que pagam o dividendo também, andaram puxando o índice e trouxendo mais um toro de ouro! É mais uma máxima histórica, é tanta máxima história, eu não sei se a gente vai ver hoje, porque está tendo essa realização nos Estados Unidos natural, mas a esperança é a última que morre. Porque a gente tem que saber uma coisa importante, é que a temporada de balanços ainda não acabou, a gente já teve aí umas 60 empresas que divulgaram, mas ainda faltam 20, a gente vai ver um desfile nos próximos dias de empresas muito conhecidas divulgando seus resultados, como Electrobras, CPFL, Coppel, Embraer, entre outras, então quem sabe ele volta. Bom, eu sou o Paulo, meus amigos, bons negócios!